Salve progressistas, eu sou o Clayson, invadiram o milharal do véio da van, é agora a coisa ficou feia, nós vamos comentar sobre isso no vídeo de hoje e se lembrando também que o negócio tá feio pro bolsonarismo, porque a cada dia que passa com o desenrolar da coisa a gente percebe que tá todo mundo em pânico, todo mundo em desespero, porque o Bolsonaro patinando loucamente não consegue subir nas pesquisas, essa última da Genial Quest, que tem o Lula com 45% no primeiro turno e liderando todos os cenários no segundo, ela já deixaria qualquer um preocupado, no primeiro turno tá lá Lula 45%, Jair Bolsonaro 23%, quase a metade, Sérgio Moro com 9%, Ciro Gomes com 5%, e aí depois vem o João Dória com 3%, a Simone Tevedi com 1%, e Rodrigo Pacheco, Luiz Felipe Dávila com 0%, a situação é complicadíssima, olha o segundo turno, Lula 54%, Bolsonaro 30%, e aí o Lula ganha de todos e Bolsonaro perde, perde de todos, perde pro Lula, perde pro Sérgio Moro, perde pro Ciro, as coisas estão realmente muito preocupantes pro Bolsonaro, até na chamada popularidade digital, que é um índice, que a Quest também fez uma pesquisa a respeito disso, que é o chamado IPD, que é o Índice de Popularidade Digital, a gente percebe que o Bolsonaro caiu, e esse era um ponto que era quase que um trunfo pro Bolsonaro, ele tinha uma boa popularidade digital, e agora ele tá vendo o Lula ultrapassando ele em popularidade digital, é uma coisa assim, olha, nessa segunda-feira agora, nessa semana, segunda-feira dia 10, o Bolsonaro tinha 52 pontos no IPD, contra 60,3% do Lula, então até no IPD, no Índice de Popularidade Digital, o Bolsonaro caiu, que era uma coisa que não tinha acontecido até novembro do ano passado, quando o Lula fez essa viagem ao exterior, foi só ele voltar, o índice de popularidade digital do Lula disparou, e nunca mais ficou abaixo do Bolsonaro, o Bolsonaro melhorou um pouquinho o índice de popularidade dele, depois que ele foi internado, mas antes, quando ele tava de férias, a internet ficou revoltadíssima, porque ninguém gostou dessa ideia dele sair de férias, no meio desse caos todo que tá acontecendo com o Brasil, então, ele saiu de férias, o IPD dele foi pro chão, aí ele foi internado, e aí o pessoal ficou com dó, com pena, e melhorou um pouquinho o IPD, é claro que ele já percebeu que, estrategicamente falando, é muito negócio ele ficar revivendo essa coisa da facada, ficar ali sendo internado, dizendo que quase morreu, se fazer de vítima, porque isso tem um reflexo, acaba tendo um reflexo nesse índice de popularidade digital dele, só que ele continua mentindo, ele fica o tempo todo falando, ah, a culpa do, por exemplo, o preço dos combustíveis é dos governadores, ele fala isso, ah, a culpa são dos governadores, por causa dos preços, por causa de ICMS, não sei o que, só que agora, não tem como, né, a Petrobras tá subindo novamente o preço dos combustíveis, o diesel vai subir 8% nas refinarias, a gasolina 4,85% hoje, vai subindo hoje, e aí como é que fica essa história? Todo mundo tá falando, ah, tem alguma coisa de estranho, porque os governadores estão mantendo, é, congelado praticamente os impostos, e a gasolina tá subindo, então não é culpa dos governadores, né, tem alguma coisa de errado nessa história, e aí ele vai na live, como ele foi ontem, ah, não, a culpa é da Petrobras, agora é da Petrobras, ele falou, ah, eu não tenho como controlar, a culpa é da Petrobras, não comentou mais sobre governadores, mas as pessoas ficam chateadas com isso, porque veem que ele tá mentindo o tempo todo, a gente vai fazer alguns comentários também, sobre outras questões a respeito do Bolsonaro, falar do velho e da van, mas sempre pedindo pra que você dê o like no vídeo, eu tenho que lembrar, porque eu já tava esquecendo, então, por favor, dê o like aí, que o like é uma oportunidade que outros brasileiros como você possam acompanhar o nosso material, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, nós estamos aí com 294 mil, a gente tá muito perto da nossa meta, dos 300 mil inscritos, nos ajude na nossa meta, você também pode participar do nosso Apoias, que agora estamos sorteando livros, livros bons, hein, livros como esse aqui, ó, Manipulados, que eu vou deixar pra você na descrição aqui, pra você ver de perto, comprar esse livro, que é muito legal, que é o livro da Brittany Kaiser, que ela trabalhou na Cambridge Analytica, e ela fala tudo a respeito do que aconteceu com a eleição, lá do Trump, todos os detalhes pra você, vai aqui na descrição que eu tenho o link, pra você comprar pelo link, caso você queira adquirir, também ajuda o canal. Eu quero falar uma curiosidade, ah, e não se esqueça, né, você pode também nos ajudar com o Pix, o Pix é uma forma de você ajudar pra que a gente continue com o canal. Tem uma curiosidade aqui pra você interessante, você tá vendo no SBT, quem acompanha o SBT, uma campanha contra a LGBTfobia, e aí, o que que acontece? Tem agora uma influencer que está afirmando nas redes sociais, a Gonzaroli, que essa campanha toda é porque a Patrícia Abravanel, ela fez uma fala contra a comunidade LGBTQIA+, e foi por conta disso, ela fez uma fala lá, ela se referiu à comunidade como LGBTYH, e ela disse, olha, assim como querem o respeito, acredito que eles têm que ser mais compreensíveis com aqueles que hoje ainda não entendem direito, ou estão se abrindo pra isso e tal. Então ela fez uma fala completamente complicada, foi processada, e aí, o mês inteiro, o SBT tá colocando falas, inclusive da própria Patrícia Abravanel, contra essas falas homofóbicas, né, LGBTfóbicas. E aí, o SBT nega, diz que não tem nada a ver com o processo, mas foi dito aí, né, que sim, eles estão sendo obrigados a colocar essa fala, tá aqui o texto da Mari Ganzaroli, pra você entender de fato o que aconteceu. Fica aí a teu critério. A Patrícia estava lá naquela reunião com os extremistas, com o fugitivo Alain dos Santos, ela tava lá junto com o marido, né, o Fábio Faria, a gente gravou um vídeo a respeito, vou deixar o card aqui, se você não viu, vale a pena ver esse vídeo. Uma outra questão, que eu acho curiosa também, foi essa ação lá em Quebec, né, o Quebec, o pessoal lá do Canadá, né, a cidade de Quebec, eles proibiram maconha e álcool para não vacinados e aí a busca pra vacina subiu 300%, foi uma medida que eu achei muito, vamos falar, é curioso, né, porque, pô, se você não vacinar não vai fumar maconha, não vai tomar sua cachaça. Aí foi todo mundo vacinar, rapaz, eu achei isso daí muito engraçado e são essas iniciativas que, de uma forma ou de outra, acabam ajudando para que as pessoas se vacinem. A gente tem que se vacinar, porque o caso contrário é o que a gente está percebendo. Por exemplo, nós tivemos agora uma informação que a Damares Alves, ela testou positivo para a Covid-19. Então é mais um membro do governo Bolsonaro que testa positivo. Eles são negacionistas lá, você sabe que a situação é complicada. Inclusive teve uma reportagem da Isto É Dinheiro que eu achei espetacular. Ela mostra algo que está sendo meio que escondido, meio que camuflado pelo Bolsonaro. São 712 casos e três, olha só, três mortes no Palácio do Planalto por Covid. E eles estão escondendo isso. E o Bolsonaro, ele praticamente proíbe as pessoas de usarem máscaras lá. As pessoas ficam até numa situação complicada, porque agora com o Ômicron, que a gente está vendo aí recordes de infecção, as pessoas falam, como é que vai fazer? E o que a gente está vendo, veja bem, 712 casos no Palácio do Planalto. Então fica esse alerta aqui também, né? Não vá nessa onda aí, negacionista, você pode ter problemas. As pessoas acabam sendo infectadas e morrendo. E tem um paralelo a isso, essa visão do Bolsonaro que é completamente distorcida da realidade. Ele chegou inclusive a dizer que ninguém no mundo fez o que ele fez na pandemia. Agora, do ponto de vista negativo, talvez seja, né? Porque talvez seja o único presidente no mundo que nega a vacina, que fica com essa história, sabe, completamente imbecil a respeito da Covid, negando a própria Covid. É um sujeito que teve uma fala aí recentemente que a Ômicron, ele nem sabe falar Ômicron, ele fala Ômicron, a Ômicron não matou ninguém, o que é mentira, né? E ainda falou que a Ômicron é bem-vindo ao Brasil. Então, assim, é um sujeito completamente imbecil, estúpido, e além de tudo fala que esse caos todo que a gente está vendo aqui no país, na verdade não existe. Na verdade é o contrário, ele diz que evitou o caos. É uma situação que é típica do Bolsonaro criar algo que não existe e toda essa claque que está no entorno dele batendo palma para as imbecilidades dele, para essa insanidade toda. Ele inclusive disse, olha, não vou à posse do presidente do Chile. Não vou lá na posse. Como se o Chile não fosse um parceiro importante nosso e um desrespeito à própria democracia. Essa coisa que ele faz o tempo todo. Esses dias, esses dias não, ontem, né? Ele xingou o Flávio Dino, aí ele começa a tratar o Flávio Dino de gordo. Ele faz o tempo todo isso, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele chama o... Ah, é o gordo, aquele gordo, né? O gordinho. E isso é um desrespeito não só ao Flávio Dino, é um desrespeito ao povo do Maranhão, né? Porque ele é governador do Maranhão, Flávio Dino, tem que ter um respeito, né? Aí é gordo, é gordinho. Aliás, ele tem essa coisa com gordura, né? Ele foi lá falar sobre o quilombola lá no Eldorado Paulista, ele fala, ó, o afrodescendente mais leve lá pesa sete arrobas, né? Como se ele fosse um exemplo, né? De magreza, né? Coisa que ele não é. Então, o Bolsonaro é sempre assim, né? Ele é sempre assim. E sempre atacando. Ontem, ele chamou a claque dele, os fanáticos, os bolsonaristas, pra atacar novamente o Barroso. E aí, eles começam a falar sobre a sexualidade do Barroso, né? Porque ele dá lá, ele apita, né? É o apito. E aí, todo mundo começa a replicar os ataques ao Barroso. Ele diz assim, Quem é esses dois? Se referindo ao Barroso e ao Moraes. Mais uma vez, atacando os ministros, né? Quem é esses dois? Aí, ele fala assim, o Barroso e o Moraes, eles querem o Lula presidente. Nessa situação que, vez ou outra, acontece, né? Ele esquece um pouquinho, depois ele volta e começa a atacar de novo. É, essas coisas do bolsonarismo que não muda. E falando um pouquinho sobre o Hang, que invadiram o milharal uma semana atrás, a agência pública, ela colocou uma reportagem sobre o Luciano Hang, que eu considero importantíssima, porque a internet inteira fala que esse sujeito é um picareta de marca maior. E agora, a agência pública, ela descobriu que o Luciano Hang, ele teve offshores não declaradas por 17 anos. Luciano Hang, ele tinha uma fortuna, tem uma fortuna, né? O saldo em 2018 era de mais de meio bilhão de reais. Meio bilhão. Na verdade, são 604 milhões em investimentos. O Véia da Van tem esse discurso nacionalista, fica andando pra cima e pra baixo, lá com aquele terno verde e amarelo. Mas, na prática, ele não é tão nacionalista assim. Desses 112 milhões de dólares que ele tem na Suíça, mais de 43 milhões de dólares foram emprestados. Só que ele não sabe pra quem emprestou. É, emprestou lá. Dos 69, quase 70 milhões de dólares investidos, 97,3% foram aplicados em papéis de empresas nos Estados Unidos. Empresas como Godier, Motorola, Netflix, AT&T. Também investiu na Suíça, no Crédito Suíça, por exemplo, na Inglaterra, na Índia, na França. Para o Brasil, ele investiu 1,8 milhões de reais. É pouco mais de 2%, 2% do total do dinheiro dele. Que ele investiu lá na Natura, na Marfrig, na Caixa Econômica, Banco do Brasil, na Petrobras. Então, assim, nacionalista da boca pra fora. Na prática, o dinheiro dele tá todo no exterior, os investimentos dele são todos em empresas do exterior. Então, assim, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Por isso que a internet fala o tempo todo desse sujeito como um picareta. e um picareta e negacionista. Porque essa conta dele que caiu no Twitter, ela caiu por uma questão absurda. Ele colocou um vídeo negacionista em relação à vacina, a vacina de crianças. Mais uma vez, o bolsonarismo como um todo está fazendo essa campanha contra a vacina infantil, contra a vacina contra crianças. Olha como é que estava a conta dele no Twitter ontem. A conta dele foi suspensa. Olha como é que estava. E ele alega o seguinte. Ele diz que a suspensão da sua conta no Twitter, nessa quarta, ela se deu pelo compartilhamento de um vídeo do doutor José Augusto Nasser. Aí ele fala, ah, é um neurocientista, é um cirurgião neurológico, é PhD, é mestre doutor em neurociências. e ele estava falando sobre vacinação de crianças. E aí ele diz, o assunto estará no Senado nessa quarta-feira, perdoe, nessa sexta-feira, amanhã, dia 14. E aí ele fala, sobre o ocorrido, ele fala assim, estamos vivendo momentos estranhos na sociedade, onde você não pode ter liberdade de pensamento e expressão. um absurdo. Eu acho que ele até deu uma leve chorada na hora que ele disse isso, né? Não é possível que se tenha uma única verdade e que você não possa questioná-la. A verdade é uma só. A verdade é que a vacina contra a Covid, ela é, assim, vertiginosamente importante. Ela é absurdamente importante. E defender a vacina para crianças é defender um direito que a criança tem à vida. Nós estamos falando do direito à vida. Então não tem, assim, uma opinião a respeito. Tem a verdade. E a verdade é que a vacina é fundamental e as provas são as mais completas, né? As provas estão aí. Eu quero saber se você acredita no Luciano Rangues. Você acha que ele é um sujeito honesto e libado. Se você acredita nesse discurso nacionalista dele mediante essas questões que eu estou trazendo aqui para você. Coloque seu comentário aqui. Você é contra a vacina para crianças? Você acha que as crianças não têm esse direito à vida? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. A sua inscrição é importante para nós chegarmos aqui à nossa meta dos 300 mil inscritos. Estamos pertinho. Vamos chegar lá. Não se esqueça também de dar o like no vídeo. E nós temos aqui o nosso Apoia-se com o sorteio de livros como esse aqui, Manipulados, que está o link aqui na descrição para você comprar caso você queira. E nos ajude com o nosso Pix. Você pode fazer agora aí. Pegar o seu celular. Você que chegou até o final do vídeo. Pegue o celular. Nos ajude aqui para mantermos o nosso canal. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.